Eu não posso correr o risco daquela peste, sair livre da delegacia. Beatriz armou um plano pra deixar Inês fora de controle. Vocês viram? Eu não me aprendi. Você merece muito mais. Você é uma assassina, psicopata, louca, chantageista. Essa mulher me odeia, sem motivo. Chantageito? O que é isso? Você me matou? Hoje. Ela tentou me matar, vocês não estão vendo isso. Eu vou te matar, eu vou acabar com você. Babilônia. Babilônia.